Nova Esperança em Santa Luzia pedem socorro. Há mais de 10 anos eles esperam por serviços básicos como esgoto, asfalto e entrega de correspondência. Olha aqui, assumiu o prefeito novo lá agora, né? Já tá assumindo lá, né? O Cristiano Xavier, que ganhou as eleições lá. Vamos lá, Cristiano, já tem trabalho pra fazer, balança aí. Do alto e de longe, uma belíssima imagem da capital mineira. Mas se olharmos pra baixo e chegarmos mais perto, o cenário assusta. Para ter acesso às próprias casas, os moradores têm que descer por esta escadaria improvisada e depois contar com a sorte pra percorrer o restante do trecho em uma estrada de terra, ladeira abaixo e em meio aos buracos. Pessoal que só enxerga a gente na época de política. Eles vêm, fazem uma proposta, conversam, pedem votos. Quando ganha, some, ninguém vem mais. Nunca apareceu ninguém aqui pra ajudar vocês? Ninguém, nunca apareceu. Ninguém, ninguém nunca apareceu aqui pra ajudar nós, não. Mas a falta de estrutura da região não para por aí. Tá vendo esse cano fininho? Acredite, é por ele que os moradores recebem água. A Copasa, empresa responsável pela distribuição de água, instalou apenas a entrega. Mas e o esgoto? Como a água que chega vai embora daqui? Nós estamos só na fossa e já não tem mais lugar. É todo o bairro, não é só a nossa rua, é todo o bairro. Não tem rede de esgoto e continuamos com o mesmo problema. Qual que é o risco que você imagina que vocês correm aqui? É, simplesmente, como aqui é uma parte alta, essa parte pode toda ceder. Porque a terra vai ficando úmida, então não tem como, vai só ceder. A dona Creuza nos convidou para conhecer a casa dela. Um imóvel simples, mas extremamente arrumado, com tudo no devido lugar e muito limpo. Nós estamos entrando agora na cozinha e chegando até o banheiro, onde as oito pessoas da família usam diariamente. Só que a grande preocupação deles é o que acontece com os dejetos que saem de lá. Aqui atrás dessa cortina, para se ter uma ideia, já existe uma fossa que foi tapada. Lá do lado de fora, existem outras duas que já encheram e precisaram ser tapadas. E agora, a família já usa uma quarta fossa, que inclusive já está praticamente cheia. E a dona Creuza, qual é a sensação de vocês de passarem por isso? Ah, eu fico muito preocupada, né, porque eu tenho um filho pequeno, aí tem visto que chove. Eu fico pensando, né, de até fundar a casa. E a situação chega a níveis ainda mais críticos. Sair de casa é um verdadeiro tormento. Nem os serviços de entrega querem passar pelo sufoco de atravessar a rua. No supermercado, o carro para lá em cima na rua, aí você tem que descer com a compra nas costas. Correio que nem eu passei para você, não tem. As ruas tem CEP, mas nós não temos serviço de correio aqui. Carro vocês não podem ter, que não tem como descer, né? Não, não, o carro é inviável, não tem como. E outra coisa também é material de construção, principalmente. A gente compra os materiais aqui para estar mexendo na nossa casa, aí eles descarregam lá na rua, lá em cima. Aí você tem que descer carregando no carrinho de mão. Às vezes você compra dois, três metros de areia, brita, cimento, você tem que trazer tudo lá da rua até a sua residência. E os problemas não param por aí. Enquanto de um lado o poste literalmente está no meio da rua, do outro ele até está no local certo, mas não existem as lâmpadas de iluminação pública. Em outros trechos do bairro, de acordo com os moradores, nem o poste tem. Eles são obrigados a caminhar por ruas como esta daqui, completamente no escuro. Dona Sebastiana, como é que é passar por isso? Ainda mais você mulher, muitas vezes caminhando sozinha por aqui. Tem vezes que a gente tem que passar pela rua de cima, né? Onde tem luz, porque a gente fica com medo de entrar aqui nessa escuridão e acontecer qualquer coisa perigosa com a gente. As dificuldades são muitas. E para conseguir superar parte delas, os moradores se uniram. Se da metade da ladeira para baixo a situação é crítica, daqui para cima ela até melhora um pouco, mas isso não é graças à administração municipal. E sim aos próprios moradores aqui do bairro que, por conta própria, se juntaram, fizeram a famosa vaquinha e construíram essa parte de cimento. Seu Valdivino, foi com as próprias mãos que o senhor construiu isso aqui, né? Foi. Foi com as próprias mãos. Se não fosse isso, a situação era ainda pior? Pior ainda. Como é que foi essa vaquinha? Ah, eu me matei uma aí, alguns deram a mão de obra, outros entraram com material, entendeu? A vontade era fazer tudo, mas não teve dinheiro para fazer tudo, né? Tem como. Nós somos fracos para isso. Como é que é sentar aqui e ver que lá existe a infraestrutura, que lá é tudo tão bonito e perceber que aqui vocês vivem essa realidade? É péssimo. Péssimas condições. Olhando daqui para lá é bonito, mas de lá para cá já as coisas complicam. A situação é crítica, né? É. Vocês se sentem esquecidos, abandonados? Como é que é? Ah, demais da conta, hein? Sente isolado, né? Nesse lugar aqui. É triste mesmo, né? Em nota, a Copaz informa que já está em andamento um projeto para a instalação da rede de esgoto na região. E orienta os moradores a pedirem a ligação para os imóveis nas agências de atendimento. Atenção, hein? Já a Secretaria de Obras disse que um estudo para a melhoria da rua está sendo feito aí, né? E nos próximos dias, uma equipe técnica deve visitar o local para analisar a situação e adotar medidas paliativas a fim de amenizar os transtornos causados à população. Alô? E aí